Bermudas aqui de marca, bermudadinhos, diversas calças aqui. Aonde, Marcelo? Depol de nosso município. Esse material aqui, na verdade, foi furtado de uma loja aqui de nosso município. A Polícia Civil, juntamente com a comunidade e Polícia Militar, em parceria, dando resposta para a sociedade. Está aqui, olha. Esse objeto de furto aqui, aqui do meu lado, o Marcelo, que não brinca em serviço da Polícia Civil, Marcelo. Furto aqui, registrado. A vítima veio até a Depol, a Polícia Civil entrou em ação e já dando resposta. É, com certeza. A gente chegou ontem, né, para montar o plantão de novo aí. Esse furto foi domingo de dia, no descúdio, na verdade, né, da loja lá, a explosão que fica ali, a possibilidade da Casa Almeida. E graças a Deus, ontem eu e o investigador Moacir aí, entramos em campo, conseguimos recuperar boa parte. Ainda falta algum material. Não posso mais dar maiores detalhes, porque está em investigação ainda, né, temos o suspeito já. E falta mais uma parte do material que estaria para a colônia, né, para a região do interior. Mas até o dia de hoje a gente vai entregar tudo aí para a proprietária, graças a Deus. O delegado vai fazer o inquérito por portaria, porque não há mais flagrante. O importante é que a gente está aí, dando resposta e dizer para esses vagabundos aí que estão furtando na cidade, ficar esperto. A gente vai pegar, entendeu? Agora está vendo aí, é para você que está em casa, são diversos, né, Marcelo, diversos produtos aqui. Isso aqui só é uma parte, né, um prejuízo grande aí para o lojista, né? Com certeza. Para quem realmente paga seus impostos e compra, né, é grande. O trabalhador, o pessoal, o lojista aqui da cidade, o prejuízo é grande. Eu quero alertar a população que não compre. Chegar em casa, esse pessoal que não tem origem, com roupa sem origem, não compre. Porque se a gente pegar, você vai responder a receptação. Porque o crime de receptação é continuado. Não compre, produz sem origem, tá? Aí, para você acompanhar o nosso programa, acompanhando, conectados em cima do lado. Mostra, Leandro, balança aí, mostra. Tá aí, olha aí, muita bermuda, muita calça, muita camisa, investigador de polícia está aqui. O Marcelo, só na manha, mostra aqui como ele está aqui, ó. Todo estiloso aqui, só na manha, aguardando, aguardando aí. Informações para dar o bote aí em quem anda furtando aqui em nosso município. Marcelo Leitão para o Conectados na TV.